Olha que bolo lindo! Amor, deixa eu agradecer a Dina. Dina, meu amor. Dina, obrigado pelo carinho. A Dina fez esse bolo. Dina, doces e salgados. E assim, a gente tá sempre dedicando pra galera daqui de Taitinga, Parque Dom Pedro, Alcuri, Pedras. Galera que quiser fazer um bolo, kit, ela faz tudo, gente. E é com essa qualidade aqui. O bolo é bom, o bolo é bom mesmo. Ela fez pra mim, né? Hoje eu consigo atingir um milhão, né? Na UPP vizinho. E falar pra vocês também, aproveitar a deixa aqui, fazer aqui novecentos sonhos, né? A gente vive trabalhando, postando, não é fácil. E dá pra ficar rico? Dá. Mas eu tô tentando ainda ficar rico. Então, fique rico, eu morro tentando. Eu tô tentando. E vou morrer tentando, né? A minha meta é só minha família estar bem. Vai agradecer os seguidores, né? Claro. Meus amigos estão bem, minha família amém. Eu pudei ajudar também o próximo, amém. Mas é isso, né? Queria agradecer também a galera que tá sempre seguindo a gente, comentando. A galera que comenta mais de bem, que apoia o trabalho da gente. Sem você reclamar nada. No total, são mais de 4 milhões de seguidores em redes sociais, juntando tudo. Muita gente. Tchau.